E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram fazer a atividade que eu deixei para vocês no vídeo passado? Vamos começar a corrigir, então? Então é isso aí. Vamos começar a correção do exercício de biografia, do exercício de verdadeiro ou falso, com a biografia de quatro jogadores de futebol que participaram da Copa do Mundo de 2018. De acordo com o texto, according to the text, Ronaldo was introduced to the game of soccer through his cousin. The sentence is false, é falsa. Qual é a frase que justifica isso? Ronaldo was introduced to the game of soccer through his dad. Então foi o pai, não o primo. Ronaldo won FIFA's 2016 Best Player of the Year for the fifth time. Also false, também é falsa. In January 2017, Ronaldo won FIFA's Best Player of the Year for the fourth time. Então foi 2017 e foi pela quarta vez, não quinta. Messi, course of treatment, costa a lot of money. True. Messi followed an awfully expensive course of money. Então nós temos awfully expensive, que é sinônimo de cost a lot of money. Unicef named Messi a goodwill ambassador. Also true, também é verdadeira. In early 2010, Unicef named him a goodwill ambassador. Neymar joined the youth system of Santos at age 11. Also true, Neymar joined the youth system of Santos at age 11. Neymar moved to Real Madrid at age 14. Com 14 anos, o Neymar foi pro Real Madrid. Falso. Falso. Santos team managed, reportedly... Sorry. Santos team's management reportedly convinced Neymar to stay put. Então o time de gerentes, os gerentes, a gerência do Santos, convenceu o Neymar a ficar várias vezes no Santos. Griezmann has scored over 90 goals in his career. This is true. He scored 52 goals. Has scored over 90 goals. 90 La Liga goals in his career. And was the top scorer of the tournament at UEFA Euro 2016. Also true, because he was the top scorer and player of the tournament at UEFA Euro 2016. Um exercício bem tranquilo para vocês fazerem. Uma leitura fácil. Todas as frases aqui tinham as suas justificativas no texto. Acredito então que não foi difícil para ninguém aqui fazer esse exercício. De qualquer maneira, as respostas estão aqui, as frases todas indicadas. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!